Já faz bastante tempo que você não está aqui Eu sei que estou me esforçando, mas nunca sei Tudo aquilo que você esperava Espero que você me entenda Algumas coisas que você pensa Você sabe Eu realmente não queria isso Eu sei que apesar do tempo Você sabe ou não? Já faz bastante tempo que você não está aqui Eu sei que estou me esforçando, mas nunca sei Tudo aquilo que você esperava Eu espero que você me entenda Eu fiz alguma coisa que você pensa Você sabe Eu realmente não queria isso Eu sei que apesar do tempo Isso está bom Eu sei que não é verdade Eu perigo Eu vejo Eu sei que estou me esforçando, mas nunca parece ou não Eu acho que estou me esforçando Obrigado.